E aí galera, beleza? Assistiu coisas? Então, estamos vindo aqui no banco fazer um depósitozinho, de leve né? Você sabe Tem que depositar os trocados, agora são exatamente olha aí ó 5 e 21 da tarde mas na verdade por causa da mudança de fuso horário, olha como é que já está o tempo já está de noite é bem misosa, está encostado vamos ali pegar um servicinho que eu mandei rodar só de leve só de leve vou botar a câmera aqui, rapidinho muitíssimo obrigado aos mais de 74 mil inscritos está ligado? 74 mil inscritos gente pra caramba deixa eu tirar essa jaqueta aqui um clima chuvoso hoje também, agora começou está começando a época de chuva começando a época de chuva, tá ligado? e aí vamos embora painelzinho da criança aí porra amigão porra amigão aí não né filha da mãe tá bem que eu estou aqui atrás fica dando ruim antes de eu manobrar então o dia já está de noite aí ó está embaçado estamos voltando estamos voltando a fazer os videos olha o mustangão passando aí mustangão show de bola vou botar a câmera aqui por enquanto e aí 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 só de boa muito obrigado a vocês que me acompanharam aí nos vídeos do Havaí agora a gente voltou a trabalhar né porque afinal de contas não é só curtir a gente curte quando pode e tem garrafa firme agora saindo de um serviço já tem que ele buscar um outro serviço de um cliente os adesivos para colocar no Havan né que já vai render mais um cache aí que é importante para parar nunca não você tem que trabalhar até mais tarde trabalha até mais tarde entendeu esse fuso horário agora é complicado quando no Brasil é 6 horas da tarde agora aqui na Califórnia em São Francisco é meio dia entendeu quando aqui é 6 horas da tarde aí no Brasil é meia noite são 6 horas de diferença com relação ao horário de Brasília e é isso aí botar uma musiquinha ali baixinho né então Racionais aqui um Racionais vagabunda queria atacar do malucão usou meu nome o que volta abraçou foi na porta da minha casa lá botou o pânico todo mundo 3 horas da tarde não tava lá mas aí tem um tipo de mulher que tá ali para comentar a viagem foi muito boa deixei praticamente uma semana e meia sem postar vídeos né mas é porque mas é porque algumas pessoas me pediram aí para mim dar um prazinho para eles poderem assistir todos os vídeos que afinal de contas foi de 52 vídeos que eu fiz lá do Havaí então muita das pessoas aí não tava tendo tempo de acompanhar então vou deixar dar um tempinho né e deixar a galera curtir os vídeos um pouco para quando a gente voltar a fazer os vídeos a galera já tá mais atualizada né e aí se você curtiu os vídeos se você assistiu curtiu os vídeos não deixa deixar seu like aí entendeu deixa seu like aí nos vídeos para ajudar a divulgar um pouco mais o canal e se você chegou agora e tá acompanhando alguns vídeos aí se inscreva no canal também entendeu se inscreva no canal que tem sempre novidade aqui agora em novembro finalzinho de novembro entre o dia 28 e o dia 2 de dezembro que é meu aniversário entendeu vai ter o um um car show mas é um car show de novidades entendeu é tipo um salão do automóvel no Moscone Center em São Francisco aqui em São Francisco e eu já fui lá duas vezes né em duas em duas em dois eventos anteriores e é muito show tem tudo que é carro que tá saindo tudo que é de 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 carros carros que vão ser lançados carros que já já foram lançados agora pra 2014 novos modelos vão estar lá e a gente vai fazer algumas filmagens lá espero eu né poder ter um pouquinho de tempo pra poder ir lá curtir esse esse evento que é muito bacana e aí a gente vai ver se faz algumas imagens lá algumas filmagens e hahaha entendeu teve muita gente que muita gente não teve algumas pessoas aí que entendeu faz uns comentários que não tem necessidade né igual teve um um cidadão aí que falou assim ah eu tô de luto porque o avião que o tio Cuso tava indo pra casa dele mais a família e tal lá pra São Francisco caiu e até agora não se tem notícias dos sobreviventes não sei o que um monte de lerém ah meu irmão vai caçar o que fazer brother se você ficasse falando torcendo pela desgraça dos outros pelo amor de Deus e espírito negativo espírito de porco é esse rapaz sai de mim entendeu depois eu falo ah não sei o que brincadeira brincadeira meus colhões porra conversa brincadeira brincar desse jeito lá com teus parentes cara vem faça os vídeos de boa aí pra galera todo mundo sabe aí né inclusive teve pessoas aí mesmo que não tem condição nenhuma assim de financeira pra poder viajar pra um lugar desse então aproveitei fiz bastante vídeo lá pra mostrar um pouquinho como que é os passeios os lugares que a gente você pode conhecer assim como eu mostrei lá pra vocês nos vídeos anteriores aí entendeu faço tudo de coração aí poderia estar lá de boa descansando em vez de estar preocupado em fazer vídeo mas não fiz pra vocês os vídeos praticamente e também pra mim pra não ter como uma lembrança uma recordação né que em vez de guardar as fotos é melhor guardar uns vídeos né pra você poder assistir reassistir novamente as vezes pra um parente que tá distante quer ver também né pra família igual pai mãe o irmão no meu caso que tá no Brasil as vezes querem ver como é que tá o que anda fazendo por aqui como é que tá as coisas né se tá tudo bem aí pelos vídeos eles tiram a base já dá pra ter uma noção e no caso do pai e mãe a mãe dorme mais tranquila sabendo que tá tudo bem então os vídeos servem pra isso também né pra acalmar um pouquinho e pra matar um pouco a saudade de certa forma então procurei mostrar um monte de coisa inclusive filmei dentro da água lá algumas coisas no fundo do mar lá os corais lá a água tava meia turva naquela praia lá que eu filmei mas não pegou quase nada assim de peixe assim não deu pra mostrar muito legal mas tá bom é o que tinha entendeu é o que deu pra fazer nego drama esse tempo é muito estranho porque quando dá 5 horas dá 4 horas da tarde o dia escurece vai dando agonia uma vontade de terminar logo o dia pra ir pra casa ou pra resolver outras coisas na rua entendeu enquanto enquanto o dia ainda tá claro mas dá 4 e meia aqui já tá escurecendo e 5 horas já tá de noite é bem louco essa época do ano né o interessante é importante que quando aqui em São Francisco chove entendeu geralmente quando tá chovendo aqui nessa área de São Francisco lá em Lake Tahoe ao norte da Califórnia na divisa com nevada em Salto Lake Tahoe é onde a gente faz é onde a gente vai esquiar entendeu todo ano quando dá né aliás não é todo ano é quando dá a gente vai lá esquiar final do ano e lá então quando chove aqui lá geralmente tá nevando bastante entendeu se a chuva aqui tá intensa lá tá nevando muito entendeu então a gente já fica sabendo ó tá tendo chuva agora começou a chover aí tipo semana que vem se no decorrer da semana estiver chovendo bastante aqui lá com certeza vai tá nevando muito e aí é só dar um jeitinho de arrumar as pranchinhas uns snowboards né quando tiver um tempinho ir lá dar um rolé dar uma esquiada levar uns capotes né assim como eu mostrei pra vocês no comecinho do ano aí entendeu agora o clima tá esfriando bastante a noite tá fazendo mais ou menos cerca de de 10 graus entendeu tá bem gelado às vezes na madrugada cai até pra 7 mas agora ainda é novembro ainda final de novembro quer dizer meio do mês de novembro né estamos dia 18 hoje é 18 de novembro e então começou a chover agora mas o clima ainda não tá tão frio como vai chegar ainda entendeu aqui a época mais fria do ano aqui na verdade é finalzinho de fevereiro entendeu comecinho de março tá bastante frio é chega ali meio de janeiro também chega a alguns lugares algumas regiões aqui próximo mesmo da beia área em torno de São Francisco da área da baía em torno da baía de São Francisco onde tem alguns morros chega até a nevar no pico das das montanhas é pouquinho mas chega a nevar então pra chegar a nevar você vê que a temperatura às vezes vai até abaixo de zero entendeu e aí meu irmão prepara pro frio é uma época bastante fria essa época eu tô deixando o som baixinho tá ligado pra não não ter problema com direitos autorais essas coisas porque eu não tô usando o vídeo pra ganhar dinheiro através usando a música de fundo e tudo tô aqui só curtindo o somzinho de boa então pra não ter o vídeo bloqueado ou apagado pelo YouTube a gente evita né botar o som alto dando um rolé na bemizosa só de boa a bemona vem na hora certa né tá começando bem na hora que tá começando a chuva né então tá tranquilo agora a repsosa tá meio encostada lá na garagem agora ultimamente depois que eu comprei a BMW tô andando bastante nesse carro aqui agora né por agora sabe como é que é né você compra um carro novo você não quer sair de dentro não que o carro seja novo 2013 mas o carro novo assim que eu falo assim um carro novo na garagem né mas o carro tá novinho também muito braba tem 300 cavalos de força motorzão biturbo seis cilindros em linha e cada dia eu gosto mais da criança vou ligar pro Lee pro Lee Kofman vou ligar pra ele falar com ele nós estamos online aqui no canal aqui no canal o 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 Vamos ver o que ele vai falar O celular tá ligado no bluetooth aqui no carro Tá ligado no bluetooth E aí garoto E aí como é que tá velho Beleza, você está online aqui no canal do Tchocoso Num vidioso nervoso É mesmo, eita que massa Como é que tá aí Abraço pra galera aí, todo mundo aí do youtube aí no canal do Tchocoso E aí Eli, como é que tá aí Tranquilo cara, tranquilo Frio da porra Tá fazendo quanto aí? Agora tá bom, né Agora tá, deixa eu ver aqui Tá sete graus Ah, tá excelente, né É Tá bonzinho A Califórnia é mais quente um pouco às vezes, né cara É, mais quente um pouquinho Aqui tá fazendo cinquenta e sete farinais, dá o que? Dá a mesma coisa Mesma coisa Tá oito, nove aí eu acho Oito, nove É, por aí É Tá cinquenta e quatro É, então tá a mesma coisa Tá com a mesma coisa, então tamo igual E aí? Ah, eu tava vendo teus vídeos lá, bis Do 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 salão de motos Do salão de motos Show de bola, hein véi Cada máquina que cê pôs lá pra gente ver Ah Não véi, cê precisa ver a A A É Porque eu tô postando que foi muito vídeo, pô Foi só mais de vinte vídeos Aí eu tô postando na internet que tá uma porcaria Aí eu tô postando É, de dois em dois Três em três quando dá Não, mas Agora vai entrar mais dois Eu sempre coloco de dois em dois Quando eu coloco de três em três Fica lento pra caralho Fica muito lento A minha internet Eu tinha Conquest Aí a Conquest Só que a Conquest Eu tava pagando quase Trezentos dólares Com Televisão Com Telefone Com tudo Eu digo não Separa tudo Voltei pra Dish Metro Que na Dish Eu tenho todos os canais Aí eu fiz a internet Separada Aí eu tô pagando Cinquenta dólares Da internet Mas a internet é uma porcaria Pela aquela Eiti Me arrependi Eiti Aí eu vou É Aí eu vou voltar pra Vou voltar pra Conquest Tô esperando só terminar o contrato Que era um contrato de um ano Cair na besteira Do cara dizer Não, rapaz É digital É É É a nova Não é mais DSL Não sei o que É boa É melhor do que que Eu digo tá Vou experimentar Aí Me lasquei Era melhor pagar setenta Mesmo Só da Conquest Que eu tinha Era muito mais rápido Muito melhor É A internet da Conquest Aqui também é bem melhor É Muito melhor Que horas Que horas é agora Em Atlanta Aí Aqui Eu tô assistindo o jogo Ainda São oito e trinta e nove Aqui ó Galera Galera que acompanha o canal Aí ó Aqui são Cinco e trinta e nove São três horas Os horários De diferença De diferença É Diferença Pro Brasil A Atlanta É três horas pro sul Do país Onde tá o horário de verão E duas horas pro norte Pro nordeste Né Horário de Brasília É Horário de Brasília Eu acho que Brasília tá com É Horário de Brasília Por exemplo Horário de Brasília Horário de Brasília Já tá com horário de verão Lá também né É Não sei Se tiver São três horas de diferença Pra Atlanta Pra Digamos aqui É nove horas Lá é Dez, onze, doze Lá é até noite Ah Pra mais Eu acho que E aqui a diferença Se for Daqui a diferença Eu acho que se lá tiver Em horário de verão também Se tiver em horário de verão também É seis horas Agora se Se não tiver Aí é cinco Ah é É Ah é Se tiver O horário de verão É seis horas Né Isso é É Seis horas Que isso mesmo é É Isso aí mesmo Porra Bicho A diferença Difícil da porra Brasil Califórnia A diferença Na peste Aí tá fazendo Um videozinho Ou tá fazendo Um hangout Não Eu tô fazendo um videozinho mesmo Tô aqui Indo ali buscar um serviço Ali Aí eu falei Ah vou ligar pro Lee aqui Tava trocando ideia aqui Eu falei Vou ligar pro Lee Pra gente bater no papo aqui Mas tu tá assistindo o jogo aí Mas tu tá assistindo o teu jogo aí Como é que tá o jogo aí Não Tá o jogo eu tô gravando Tá um a zero pro Brasil Mas tá uma 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 farofa retada O Brasil uma hora tá jogando bem Outra hora tá jogando uma porcaria E a seleção Corinthians A seleção Corinthians Vai jogar hoje ou amanhã? Cara Eu acho que é Hoje é quarta Amanhã Quarta-feira amanhã É Você torce pro Corinthians também né? Torço Eu torço Eu gosto do Corinthians Gosto do Flamengo Eu só não torço pro time O time de Recife velho Puta que pariu Esporte Náutico Santa Cruz Tô fora velho Tá aqui o meu time Não É Eu não sei se tem time Pô Tá doido Aí eu tenho Aí a turma quando Me pergunta Pô Ali pra que time Tu torce Fala de Recife De lá Eu torço pro Ibs Pro Ibs Eu torcia né Porque Era o pior time do mundo Perdeu o título Perdeu o título Pior Ai Eu torço pra ninguém Essa porra É Tá lascado Caraca Tu saiu do serviço Agora Tô saindo agora Tá de noite aqui Bicho Tá Agora Cinco horas Cinco horas Cinco horas da tarde Aqui tá escuro Bicho Escurão mesmo Assim É Mesma coisa Mesma coisa aqui Pô Mesma coisa aqui Já tá escuro Bateu que cinco horas Se a gente não terminar o serviço Eu trabalho com construção Né Se não parar Pra catar o lixo Catar as coisas A gente Termina no escuro Sei É Aí A gente sai no escuro E volta no escuro Roteio Pensa num negócio ruim Esse clima é embaçado Eu gosto muito Eu gosto mais Do horário de verão É Do horário de verão É bom demais A gente tá dez horas da noite Né tio Coso É E ainda tá de dia Tá claro A gente tá clareando Parecendo que é quatro Que é seis horas da tarde Né É Pois é Pô Muito bom pra mim Pô O canal do Sassá lá Tá fazendo sucesso Hein bicho É O Sassá tá mandando bem No canal dele lá Falar isso Manda um abraço pro Sassá Pra chegar Parabéns aí É Parabéns aí pro Sassá Pô Sassá tá mandando os vídeos legal Eu gosto que ele faz É Ele faz É What's up What's up Cada um tem que ter A gente tem que ter Sua chamada Pô A dele é essa Daí Pegou Pegou Meu Ele fez os vídeos De lá do Track Day Lá do Só que é com Com o 30 bike Pô Com a motocross Né Aham O cara até bateu Num amigo dele E se enrolaram por lá Era o amigo Quem foi Mas quem caiu Não foi o Sassá? Não, não O Sassá não tava pilotando não O Sassá tava só Dando a de mecânica Que ele desmeste com tudo Né Véi Ah Ele é fuçador Né Ele vem Quando ele fuça Nos trem É Eu não sei te dizer Se ele é mecânico Ele concentrou O camurador do amigo dele Tava entupido Sei lá Acho que A É A agulha tinha colado A agulha tinha colado Alguma coisa Ele desmontou o camurador lá Ajeitou E botou a moto pra andar O cara foi andar Véi Ele entrou na pista Deu umas 3, 4, 5 voltas Aí ultrapassou o cara Véi O cara foi atrás dele Acho que o cara bateu nele Entendeu? Pô Pelo que Eu vi no vídeo lá também Na aula do capote Eu adiantei o vídeo lá Pra ver o que tinha acontecido Né Se tinha que ser alguma coisa de grave Ou não Eu achei que O cara bateu nele O cara bateu nele Pô Na curva Quando ele entrou por dentro O cara O cara Deu de lado dele Aí os dois se enrolaram Pode ver que Quando ele cai Ele voa Olhando pra moto Aí mostra o cara Se enrolando Com a moto do cara E a moto dele Caramba Entendeu? É Eita porra Será que é gol agora? Nossa Que espalha Vou com outra Não Não Quase que era gol do Brasil De novo Ah Não vou deixar Eu tô olhando Eu tô olhando Mas tá gravando Tá gravando o jogo Eu volto pra gravar Não Mas não tem graça Porque eu venho assistir O jogo gravado Depois não é fala mais Tem problema não Eu volto Eu volto Eu tô voltando aí Aí você tá gravando aí Também tem uns assuntos Pra falar com a galera É Tamo aí trocando ideia Tá de boa Tranquilo Aí tá na Tá no Tá no No Maverica Ou tá na Na dojona É Hoje eu tô na Agora você Não Agora você Tá de É É Você agora Tá de Como diz o tiozão Agora nós tá de BMWX É Caramba Rapaz que máquina Parabéns aí Viu Obrigado Obrigado Máquina Máquina Acertou Acertou Na esfolha Acertou Na curva Tem que ser BMW Eu gosto de carro assim Minha namorada Gosta de carro preto Aí a gente sempre fala Da próxima vez eu vou comprar Um carro prata Mas eu bati o olho Na pretona aqui E foi Ela mesmo A pretona tá linda Tá linda É aquela preta Onyx Ou ela é preta Preta mesmo Ela é a preta Aquela preta É um preto Um pouco metálico Acho que é esse Onyx Ele chama Onyx Onyx É Ela é preta É Linda 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 Véi Porra Show de bom Uma granazinha Pra botar em rodeira Nela Pra ela ficar bem Incrementada Futuramente No começo do ano que vem Quem sabe A gente vai começar A mexer nela Em surfil Eu quero ver se eu ponho Agora em dezembro Pelo menos Eu quero vedar ela É É Não Não Só Não Não Só Enfim Só Por enquanto Eu não vou fazer Muita coisa Não Se eu for fazer Alguma coisa Só Talvez Baixar Baixar uns Baixar uns Três dedinhos Botar uma rodinha Vinte Um insufilmezinho De leve E tá bom Não precisa mexer mais nada É Mas não quero baixar ela Pra ficar Pra falar Eu tô mudando de ideia Com a minha Com a A ruiva bandida Eu acho que eu vou vender ela Vê se tu concorda Eu vou vender ela Vai comprar a Repsol Não Aí é foda Eu fui Me convidar pra pular Eu já pulei de paraquedas Aí eu vou ter um vídeo Pulando de paraquedas Porque eu tinha tirado ele Porque tem a música Eu tinha me tirado o vídeo Aí eu botei Pô Vou botar Pelo menos pra Socorro Vê lá Que eu já pulei Eu pulei em 2008 Eu iniciei o curso E parei no meio do caminho Eu iniciei o curso Pô Chama o AFS Que é o Free Fall Aí eu comecei o curso E pulei Porque eu comecei em setembro Eu pulei em setembro 2008 Aí foi ficando frio Eu disse Não Depois eu faço essa porra Então a hora que você voltar Você pode começar De onde você parou Aqui já começou Aí eu vim lá Tá bom Aí 2008 Até hoje eu voltei Véi Caralho Você ficou foi com medo Li Ô Li Você ficou foi com medo Não fiquei não Fiquei nada Eu não tenho medo da altura não Pô Eu subo em cada lugar alto da porra Que a turma fica Minha irmãs Fica mais doido Véi A análise de cá É Eu 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 Ó bicho Pulou naquele salto Pulou Eu e mais um amigo Eu voltei pra trás Assim Tá amarelinho Véi Amarelinho Eu ri pra caramba Com ele Aí eu botei o vídeo Porque eu botei o vídeo A galera fez Porra ali Tu tá imitando Tchocoso Caralho Porra Tem uns caras Que Você não pode fazer nada Imagina se eu comprar É Imagina se eu comprar A Repsol Pronto Tá com uma raquera Arrancar meu cu A Repsol É A galera A galera Pega no pé Eu não sei se você conheceu O canal do Fabinho 21 Fabio War 21 Aham Conheci 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 Pô Fabio War 21 Cara gente boa demais Aí ele gostou Da cor que o tiozão Tinha pintado a CB1000 Dele lá Falou Ah vou pintar também Acho que vai ficar legal Aí a galera caiu Matando nele lá Galera não perdoa não Porra Aí ele agora Agora também Ele agora fez um negócio Do cacete Ficou linda a moto dele Ele pintou a moto Do azul Daquele Dos Smurf Véi Ah véi E Combinou Pra mim eu achei melhor Achei mais Mais original dele Ficou uma Uma marca registrada Mesmo dele Entendeu Azul celeste Ali que É aquele azul Não é um azul celeste não Bicho É um azul florescente Com Azul calcinha Mas ao mesmo tempo Não é um azul calcinha É um azul Mais escuro Azul muito Azul calcinha? É parece que a gente chama Azul calcinha É bem clarinho Já vem com cheirinho De perereca? Não Aí eu não sei Ah é livre Você é bicho Aí eu terminando Vou vender a Repsol Vou vender a Riva Bandida A Repsol Vou vender a Israd Que é uma chama A Israd A Israd Perdão A Israd Aí vou comprar uma Z1000 A nova Vou financiar ela Vou tirar Talvez eu compre a pista Quanto que tá Quanto que tá Zez mil nova? Cara Sai por 12 mil né Zerada E já emplacada e tudo? Não Com placa Deve sair uns 12 mil Deve sair uns 14 É porque tem a taxa também né Placa e a taxa É a taxa motor né Agora você paga Não fica pagando mais todo ano Você paga de uma vez só Hum Pelo menos aqui na Jeróide né Ah é Isso Eu não sei Aqui pelo menos você paga todo ano Eu não sei Não sei pras motos zera Que tá saindo Não Aqui a Geoja mudou A Geoja ficou igual a Flórida Você Você compra o veículo Hum Certo Aí você vai pagar A taxa De De Do Do valor do veículo Que é 6% Aqui na Geoja Certo 6% Aí você É 6% Aí aqui Você vai emplacar Aí o título A taxa do título Que seria o IPVA Anual Uhum Você vai pagar Você vai pagar De uma vez só Entendeu Uhum Aí é 6.5% O valor da moto 6.5% Aí você nunca mais paga IPVA É Aí nunca mais paga Enquanto você tiver com a moto Eu passei 5 anos com a moto Eu só vou pagar a tag Só vou pagar a placa 20 dólares da placa 13 dólares eu acho da placa Isso é o IPVA Isso é o IPVA de uma moto Que no Brasil vale Quase 50 mil reais Se não for 50 mil reais Cara eu acho que um IPVA De uma moto dessa No Brasil Eu acho que o cara Paga por ano No mínimo No mínimo Uns 3 pontos 3 mil e 4 mil reais E aqui você vai pagar 20 dólares né bicho Que é só a tag da placa O adesivo Exato Exato Porque mudou aqui na Geoja Essa lei né Esse ano mudou Foi esse ano que mudou Sei Em março desse ano Primeiro de março Sei Antigamente você pagava Os 20 dólares da placa Uhum Mais o imposto Certo Aí dava Era um imposto Que eu não me lembro quanto era Mas você dizia assim Pagava mais 100 dólares Dava 100 dólares tudo Entendi Aí todo ano Você pagava Esse mesmo valor No caso Tinha a depreciação Do veículo né Seja moto ou carro Aí você pagava sempre Quase a mesma coisa 100 dólares 90 e pouco Sempre tinha esse valor Nesse caso agora mudou Eu vou pagar Por exemplo Eu vou pagar Eu vou pagar um pouco mais Vou pagar 300, 400 dólares Mas uma vez só Sei Se eu partar 5 anos Com o veículo Eu só vou pagar A placa A tag Nossa É bom demais hein É Porra aí é bom pra caralho Agora chegou Chegou A renovação né Da placa Do carro de Virgínia Só que eu comprei O carro da minha esposa né Certo Antes de março Qual carro Você comprou pra ela Eu comprei Uma Equinox Eu acho que não tem No Brasil não Equinox É Muitos dizem que é Filha Não É É mãe Da Captiva Não sei nem que carro é isso Mas todo mundo diz que é mãe da Captiva É Chevrolet É Chevrolet É Chevrolet É Chevrolet É Chevrolet Aí é parecida com a Captiva do Brasil Só que o nome é Equinox É um pouquinho maior Sei Não tem ela no Brasil Aí é só parecida com a Captiva Pra galera daí do YouTube Ter noção De como O carro que é parecido né Aham Aí resumindo Chegou a A placa Deixa eu pegar teu documento aqui Pra dar o detalhe Mostra aí Ela é uma 2000 Cadê Ela é uma 2005 Deixa eu ver o papel aqui Cadê Ela é uma 2005 Certo Aí A placa Veja só Aí tem aqui O emplacamento dela